Olá, pessoal, bem-vindos ao canal do Universa. E a gente vai falar um pouquinho da maravilha do signo de leão. É maravilha, mas não é fácil também, não, né? Você sabia que o leonino é o... Bom, tem que falar, né? É o melhor homem na horizontal, ali, no amor, na alcova. E a melhor mulher, lógico. É um dos melhores, né? Ele e o escorpião. Você sabia que o leonino é o signo mais generoso que existe? Você sabia que ele é o mais justo? Sim, sim, é aquilo ali. Pois é, e agora a gente vai ver mais algumas características. Leais são, independentes são, fortes, não acabei de falar, vigoroso, orgulhoso, nariz em pé, valentes, charmosos, sensuais, eu falei, egocêntricos, muito. Firmes, inteligentes, dialistas, engraçados, honrados. Caracas! Mas eles mantêm a palavra, falou, tá falado. Sinceros, francos, teimosos, poderosos, autoritários, arrogantes. Sente-se superior a todos. Sim, mas na maioria são, né? Afetuosos, alegres, otimistas e dramáticos, né? E artísticos. Artísticos, eu falo de ator, blá-blá, essas coisas. É o melhor advogado do Zodíaco. Eles são justos. O leonino é o melhor advogado que existe, é o melhor juiz de direito que existe, tá? Quinto signo do Zodíaco, rege a casa dos filhos e das qualidades pessoais. Elemento, fogo, planeta regente, o sol, cor amarela, girassol, né, gente? Girando o sol, né? Pedra preciosa, pedra do sol, metal, ouro, flor, girassol, como eu disse, erva, açafrão e alecrim, amo. Dia da semana, domingo. Pode ser também quarta-feira. Por quê? Na parte do sincretismo, né? Os orixás, ele é São Pedro, ele é Xangô, digamos assim. E Xangô, o dia dele é quarta-feira. Tudo que você tiver com problema de justiça, pra Xangô. O amor é um dos signos mais românticos e leais. Gosto de relação sexual, muito! E tem um fogo enorme. São sinceros e gostam de curtir a vida a dois. Mas exigem sempre estar em primeiro plano, que é reconhecimento constante. Que desgasta um pouco, né? Oi, você tá lindo, oi, você tá isso, oi, você tá aquilo. Eles querem, tá? Pavãozão. No trabalho, os leoninos sabem onde querem chegar e lideram. Eles lideram mesmo, né? São sempre os chefes. Eles encaram a diversidade. Não é problema. Tem que seguir... Tudo é problema. Ele não, ele acha que é um aprendizado. São firmes e ambiciosos. Por isso, acabam tendo muito êxito profissional. Tem grandes dores artísticos e gostam de aparecer como ninguém, né? Se dão muito bem como autônomos ou proprietários de negócios. Sempre chefia, ou como eu disse, advocacia. No dinheiro, generosos e gastadores. Gastam mesmo. Mão aberta, mas não mede esforços para manter as coisas que gostam e gastos com estética. E como gostam de agradar o amado. Que legal isso, né? O amado e os outros da família. Então, eles estão sempre presentes com biscoitos, bolachas, bolos. É o signo que dá mais flores, né? Pra amada. Não é legal? Não tem quem não goste, né? Na família, costumam ser protetor e defender seus familiares com unhas e dentes. Gostam de ser a autoridade. A autoridade maior. E acabam comandando a todos. Gostam de bancar o herói. É a síndrome do herói, né? A criança de leão quer sempre chamar a atenção dos familiares. Lidera as outras crianças. E se mostra mandona mesmo, desde cedo. Tem opiniões sobre tudo. E consegue se impor. E impor as suas vontades. Nas amizades, são sinceros, abertos, confiantes. Fala o que pensa. Não adianta. Não adula, hein? Confiam demais e acabam sofrendo traições, né? Eles confiam. Eles acham que o cara é legal. E tem muitas traições na amizade. Cuidam de todos, mesmo à distância. Estão sempre presentes. É bem legal isso, hein? Nos estudos. Poxa. Tem facilidades no estudo. O QI é altíssimo. Porque são realmente... Manda medir. Pede pra medir o QI. Do teu filho de leão, do teu marido. E tem múltiplos talentos. QI é acima da média e múltiplos talentos. Sabe o que querem para a vida. E estuda para alcançar com determinação e coragem tudo o que se predispõe a fazer e ter. Na saúde. Tomar cuidado sempre com isso aqui. O problema é leão, é problema cardíaco. Sempre, né? Bem como a circulação e a pressão poderá ser alta, né? Também comando a coluna cervical. Como você pode se tornar um leonino melhor? Trabalhar o ego. Terapia, né, gente? Saber que nem sempre você é o centro das atenções. Tá sim de gente que também é. Ter mais cuidado com dinheiro. Gastar menos. Não ser tão dramático às vezes. Ser menos teimoso e ouvir mais as pessoas. Eu amo o signo de leão. É o mais cheiroso do zodíaco, viu, gente? É o mais bonito, mais cheiroso, mais isso, mais aquilo. Mas, nariz em pé. Bom, se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal. Comente o que você quiser comentar. Dê dicas do que a gente pode estar fazendo de melhor para vocês. Um abraço. Um abraço.